Onder, Ivete Sangalo, Jason Mraz, Capital Inicial, entre outros, pois muito bem a Dona Cislene vai inclusive tocar o nível de concurso, ganhar o concurso, e vão se apresentar hoje na abertura desta super festa. Começa às quatro da tarde lá no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Vamos também em contato com a lista da banda, o Bruno, Bruno Alpino. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Mas antes, vou chamar aqui a Basília Rodrigues com a seguinte... Esse é o som da banda Dona Cislene, no ar. O vocalista da banda Dona Cislene, Bruno Alpino. Bom dia a você, Bruno. Bom dia, Maria. Confesso a você que quando eu recebi aqui o release sobre a banda e o nome da banda Dona Cislene, eu digo, meu pai do céu, essa banda vai fazer sucesso? Mas pelo visto ela está fazendo um monte de sucesso, né, Bruno? Até porque vocês são a única banda da capital no evento. Aí esse evento, super evento do Banco do Brasil, logo mais começando às quatro da tarde, o Circuito Banco do Brasil. Trazendo inclusive o Steve Wonder aqui, né, para a capital federal. Isso. Qual é a sensação, hein, Bruno? Muito ansioso, animado. Não vejo a hora de subir naquele palco e dar o meu máximo com a banda e fazer todo mundo pular com a gente. E me parece que vocês são a única banda da capital aqui federal que vai subir nesse palco aí dessas feras aí logo mais à noite, né? Exatamente. A gente venceu um concurso, né, feito pelo Circuito Banco do Brasil, chamado Som Pra Todos, que a gente passou da primeira etapa, que foram quatro jurados, que escolheram entre milhares de bandas, apenas dez bandas, para ir para a votação popular, né? E, graças a Deus, a gente foi a banda escolhida pelo público para tocar no Circuito Banco do Brasil. Então vamos saber aí, por meio da sua música, porque vocês foram escolhidos. Vamos ouvir mais um pouquinho aí de mais uma música de vocês. Vamos. Essa foi a música que a gente abriu, vamos ouvir no próximo, né, Bruno? A música que a gente abriu, vamos ouvir no próximo, né? Não ver o rosto como o de você... No lugar que vocês se definem, o rock mais pesado, o rock mais melódico, como é que vocês se definem? Então, Maria, a gente... É engraçado se perguntar isso, porque sempre que perguntam, a gente não consegue uma definição exata, né, sobre a nossa vertente do rock, assim. Mas a gente é uma banda muito eclética, a gente não se define só em um estilo, então a gente tenta misturar ao máximo, até porque cada integrante tem uma influência distinta, e quando a gente junta isso, faz o som do Dona Cislene, que é a nossa banda. Uma curiosidade, hein, Bruno? Porque Dona Cislene é nome de avó de alguém, de mãe de alguém... Dona Cislene foi nossa primeira fã. Era uma senhora de uns 72 anos que morava em cima do estúdio, onde a gente costumava ensaiar, e a gente era muito novo na época, e ela sempre descia depois dos ensaios pra parabenizar, falar o que ela gostou e tudo, e ela não batia muito bem da cabeça, ela dava umas viajadas, assim. Então, cara, aquilo marcou muito pra gente, porque foi um momento que a gente tava começando a tocar junto, que a gente tava se conhecendo musicalmente falando, então a gente falou, pô, cara, vamos colocar um nome que tenha a ver com a banda, que tenha a ver com o momento que a banda se juntou. Aí a gente falou, pô, e aquela senhora que dava um bom apoio pra gente? A gente falou, a gente é a Cislene, né? Vai ser Cislene o nome da banda? Aí a gente, não, pô, vamos dar um pouco de respeito pra senhora, né? Dona Cislene. Aí a gente colocou o nome de Dona Cislene, fizemos um teste, né? Falamos pros amigos e tudo, pra pessoas que a gente não conhecia, e a gente começou a perceber que, com o tempo, as pessoas não esqueciam o nome da banda, era um nome marcante, vamos dizer. Muito forte, então. É, um nome forte. Olha, Bruno, quando eu recebi aqui, é o release da, inclusive, uma amiga de vocês pedindo, por favor, coloque a banda amanhã, é uma banda maravilhosa, eu vou dizer o nome dela, porque vocês são muito amigas da Vagna, da Vagna, né? De quem? Da Vagna. Ah, sim. Pois, muito bem, olha, aí me traz aí um release com o nome, banda Dona Cislene, né? Eu digo, olha, nenhum preconceito, mais uma banda com o nome Dona Cislene não vai fazer sucesso de jeito nenhum. Aí ela diz, não, ele já tá fazendo muito sucesso. De fato, eu peço desculpas, inclusive, porque... O lance do nome é justamente esse, nem a gente acha um nome necessariamente bonito, entendeu? Mas é um nome... Não é um nome... Não seria um nome comercial, né? Mas pela história, com certeza, já é sucesso, viu, Bruno? Muito obrigado. Olha, muito legal. E o som também, muito legal. Vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos. Essa já tem uma pegada mais leve, né? É, mas o violão é uma música mais acústica, né? É, mas o violão é uma música mais acústica, né? Essa batidinha é mais suave, né, Bruno? É, a gente se preocupou... É pra dar um relax, assim, quando tiver muito cansado de tanto dançar, aquele rock pauleira, aí vem essa pra dar uma amenizada. Isso, a gente costuma fazer isso mesmo. A gente, inclusive, gravou essa música pra dar tempo do pessoal respirar quando estiver escutando o nosso disco, né? Que era muita música agitada e a gente achava importante pôr uma música mais calma, né? Muito gostoso, Bruno. Quem são os componentes da banda, então? Então, eu, né, no vocal e na guitarra, é Bruno. No baixo é o Pedro Piauí. Na guitarra é o Guilherme de Bem, o Guigui. E na bateria é o Paulo Sampaio. Todos jovens na faixa de quantos anos, Bruno? Ah, uma faixa de 22 anos em média. Só o Paulo, que é mais novo, que tem 20. Umas crianças aí fazendo muito gostoso, uma música muito gostosa, muito agradável. Bruno, então, qual a expectativa pra logo mais à noite? Ah, Maria, a gente tá muito animado, a gente tá muito feliz com o resultado, né? Ontem a gente já chegou lá na estrutura do circuito e passou o som do palco que a gente vai tocar. E a gente, pela primeira vez, tá tendo essa experiência de tocar num palco 100% profissional, com uma assistência maior. Então, a gente chegou ontem pra passar o som. A gente não precisou fazer nada, praticamente. Chegou e falou, e aí, eu tenho que carregar o amplificador, tenho que plugar o cabo, o que que eu tenho que fazer? E, na realidade, a gente só tinha que ficar olhando e esperando os técnicos de som, né? As pessoas fazerem os trabalhos que eles tinham que fazer. Então, pra gente, isso foi muito diferente. O coração tá na boca, Bruno? E a gente tá muito feliz e ansioso pra subir naquele palco. O coração tá na boca, né? É isso mesmo. Ah, lindo. Bruno, só uma perguntinha. Normalmente, as bandas, elas sempre tocam música de outros. Vocês, as músicas e vocês, são autorais? Então, nós tivemos uma época que a gente tocava muita música cover, no caso, né? Música de outras pessoas. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que a gente gostava mesmo de tocar nossas próprias músicas e de ver o público cantando as nossas músicas. Isso era uma coisa que fazia muito bem pra gente como banda e como músico. Então, hoje em dia, a gente preza bastante por tocar músicas autorais mesmo. Que legal. E quem é o compositor da banda? Eu. Eu que compõe as letras, né? Aí eu passo pro resto dos meninos e eles compõem a melodia por cima, né? Que legal. Onde é que você busca inspiração, hein, Bruno? Ah, depende, né? Depende da época, depende do momento que você tá passando, se é um momento que você tá mais triste, um momento que você tá mais alegre. Por exemplo, essa primeira música que você pôs, ela chama Acorde à Cidade. E foi uma música que eu fiz pros meus amigos, pros momentos que a gente tem no fim de semana, que a gente sai, se diverte, fala besteira, ri, sabe? Então, essa música, por exemplo, eu compus pra eles, que era uma época que eu tava mais pra cima, mais feliz, saindo bastante. Então, é isso. E a música que vocês... Você já compôs a música da Dona Cislene, não? Então, a gente já fez, que é a música do nosso primeiro EP, que, obviamente, tem o nome de Dona Cislene, que a gente conta a história do dia que a gente conheceu ela, todos os detalhes, o que ela falou, qual foi a nossa reação, desde a música que a gente tava tocando no ensaio, a gente consegue contar tudo o que aconteceu no dia que a gente conheceu a famosa Dona Cislene, né? E cadê a Dona Cislene? É uma boa pergunta, viu, Maria? A gente já voltou lá, onde a gente costumava ensaiar mais novo, e a gente ficou muito triste de ficar sabendo que ela se mudou. A gente não sabe de onde, nem... Eu não acredito. Dona Cislene sabe que ela dá o nome da banda de vocês? Não, ela não sabe, inclusive no dia que eu... Nossa, Dona Cislene, por favor, se a senhora estiver ouvindo a rádio CBN, por favor, manda dizer se a senhora ouviu ou algum parente. Dona Cislene, morava onde, hein, Bruno? Ela morava da 112 Norte. Dona Cislene, da 112 Norte, olha, a senhora inspirou essa molecadinha linda, fazendo um trabalho belíssimo, fazendo uma maior referência para a senhora, né? Uma das melhores homenagens que se faz a uma pessoa. Vocês, inclusive, puseram em risco o nome da banda, botando Dona Cislene, mas, felizmente, a banda fez um enorme sucesso. Se a senhora estiver ouvindo, algum parente, por favor, dê notícia aí para a garotada, Dona Cislene. Apareça, Dona Cislene, por favor. Que legal, Bruno, quer dizer que Dona Cislene não sabe que o nome... Olha, quando essa banda estiver lá na estouranda aí em rede nacional, no Brasil e no mundo, Dona Cislene vai ter que aparecer para ganhar uns royalties. Exatamente, ela vai querer, né, Maria? Nossa, Bruno, mas que legal, que história é muito bacana, hein? Valeu, Maria. Desde quando vocês estão na estrada? Então, assim, profissionalmente, né, querendo levar a sério, compondo com a ajuda de produtores e investindo em instrumento, em estúdio, tudo isso, a gente está desde 2009, mais ou menos. Só que a banda já toca junto há muito tempo, desde 2007, 2008. A gente toca desde os 15 anos, 14 anos juntos. E isso para a gente é muito bom, porque quando a gente sobe no palco, a gente já se olha e já sabe exatamente o que o outro vai fazer, o que, pela cara do outro, a gente já sabe o que está acontecendo, se ele está achando bom, se está achando bom. O grupo continua o mesmo, desde sempre, Bruno? Não, só o baterista que mudou, né? A gente está com o Paulo Sampaio, que é o nosso atual baterista, tem mais ou menos um ano e meio, por aí. E a gente se identificou muito com ele e, hoje em dia, ele não sai da banda por nada mais. Que legal. Vamos ouvir mais um pouquinho de Dona Cisley. Vamos nessa. Dona Cisley Dona Cisley A 1 em 1 milhão é essa, né, Bruno? A 1 em 1 milhão, 1 em 1 milhão por quê? É uma música que fala exatamente sobre a gente, né, e sobre todas aquelas pessoas que têm um sonho de se tornar 1 em 1 milhão em alguma coisa. Então, no nosso caso, a gente sempre teve esse sonho de se destacar como banda, né, de ter uma vida de músico, de conseguir viajar e se bancar com música, vivendo de música, no caso. Isso é algo muito difícil nos dias de hoje. Já está dando para isso? Então, se bancando, 100%, não. Mas, em comparação, por exemplo, ao ano passado, a gente já está muito bem. Nos shows que a gente toca, a gente já está conseguindo tirar um cachê legal e já dá para bancar todas as despesas. Já está saindo debaixo da saia da mãe, então, né, Bruno? Já dá para sair. Exatamente. Que legal. Olha, eu adorei o som, adorei mesmo, viu? E aqui para nós, eu já estou gostando muitíssimo da Dona Cisley. Dona Cisley, muito sucesso, que a apresentação de hoje abra outras, muitas portas para vocês. E quem sabe, Dona Cisley, mesmo que ela não encontre vocês, ela, pelo menos, vejam vocês em algum desses grandes eventos aí nacionais e aqui em Brasília, tá bom? Mara, Maria, eu só posso divulgar as nossas redes sociais? Claro, vamos lá. Então, o nosso YouTube, o nosso canal de YouTube, onde tem todos os nossos clipes e músicas, é youtube.com.br Dona Cisley, oficial. No nosso Facebook, vocês podem procurar por Dona Cisley, oficial, e o nosso Twitter como Dona Cisley. Só procurar adicionar a gente e ficar por dentro de tudo que está rolando, shows, fotos e clips. Dona Cisley, a inspiradora da banda, por favor, se comunique com os meninos, as redes sociais estão aí para isso. Exatamente. Obrigada, Bruno, muito sucesso. Muito obrigado, Maria, eu que agradeço, viu? Vamos lá, vamos lá, Bruno, ouvir mais um pouquinho de Dona Cisley. Vamos lá, Bruno, ouvir mais um pouquinho de Dona Cisley. E recomeço que eu te parei, hoje eu mostro para vocês A liberdade O som da nova banda Dona Cisley, muito prazer Dona Cisley. E trabalha os técnicos, Eduardo Brito. Direção Nacional de Jornalismo, Marisa Tavares. Hoje, com Maria Ronda. E todos, com uma excelente parte, com uma excelente fim de semana. Tchau. 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 Tchau.